Oi, alô pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na redação, aqui do nosso portal, o canal União em Caicó, blog Cardoso Silva, trazendo as informações, as notícias, destaque da área de polícia, a polícia paraibana de São Bento conseguiu desarticular hoje um grupo criminoso que agia com vários assaltos naquela região e com a participação de elementos aqui do estado do Rio Grande do Norte. A Polícia Militar da Paraíba, como sempre, com muita eficiência, conseguiu localizar e prender esse grupo. Acompanhe agora essa matéria aqui do nosso canal União TV, portal, blog Cardoso Silva. Aproveitar e dizer para vocês que vem novidades aí em um nosso canal ao vivo que teremos programa de TV ao vivo em Caicó para todo o Brasil. Aguarde novidades comigo. Acompanhe essa matéria agora, setor de polícia, em destaque aqui, direto da nossa redação do canal União Caicó, portal, blog Cardoso Silva. Na tela. A Polícia Militar de São Bento realiza hoje uma grande operação, desarticulando um grande grupo criminoso que vinha aterrorizando a cidade de São Bento, região e zona rural, onde na ocasião conseguimos aprender um grande material bélico, uma calibre 12, uma calibre 28, uma pistola 380, mais um revólver calibre 38, um mandado de prisão em desfavor de um elemento foragido da justiça que vinha aterrorizando esta comunidade, mais dois indivíduos naturais de Mossoró, do Rio Grande do Norte e um quarto menor de idade que no último sábado cometeu aqui um assalto, um roubo na cidade de São Bento. Então, a Polícia Militar, através do trabalho que vem realizando na cidade de São Bento, conseguiu desarticular este grupo que vinha muito bem armado, acusado de vários crimes, dentre eles homicídio, tráfico de drogas, assalto na região e na cidade, zona rural. Então, é uma grande operação nesse exato momento na cidade de São Bento. Aplausos 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 Aplausos